A nota de número 22, ele é o dono da quarta, a quinta posição que trabalha é o Abraão, o número 26, ele é o dono da quinta, vai pintando placa de duas voltas para o final. Vai pintando duas voltas para a categoria 50 cilindrada, vem para receber a placa de última volta, piloto da cidade de Rapunzel, vem que vem Yuri, com a moto com o problema ali, ele vai segurando na raça, na técnica, na habilidade, vem para a última volta Yuri. Quase que virava. Yuri Martins, vem para a última volta, vem embora Matheusinho, com a moto de número 11, João Vitor com a moto de número 7, é o dono da terceira posição, pela quarta trabalha, o Neleca com a moto de número 22, Abraão o quinto colocado, segura Abraão, Juninho também vai que vem ali para tentar recuperar, hein. Juninho que é o sexto colocado, vem crescendo para cima também, para tentar recuperar. E nós vamos com ele, vem no meio de pista agora, nós vamos com ele até a bandeira quadriculada, com problemas na sua motocicleta, vai segurando até o final, segurando, arrasa ali o menino de Rapunzel, vem para vencer, faz o trabalho bonito Yuri Martins, sobe no step jump, vem para vencer aqui em Minas Gerais, vem para vencer Yuri, Yuri Martins, essa é a prova. Matheusinho na segunda posição, a terceira posição nós vamos receber ele, ele que é piloto da casa, ele que é de vocês, teve uma evolução fantástica também do motociclismo, aí receberam na quarta posição, o Meleca do Espírito Santo, a quinta é do Abraão, o número 26 já recebeu a quadriculada também, mas enquanto isso nós vamos, nós vamos com ele, que é de mar na Espanha, com a moto de número 7, daí o menino João na terceira posição, parabéns João, vamos para o pódio, garotada, pode liberar para eles deixarem a pista, e eu sei que eles também vão alinhar, assim que der um espaço, vamos à festa do pódio. A próximaание! A próxima semana! A CIDADE NO BRASIL